Cotações. Bahia, de duzentos e trinta a duzentos e quarenta. E em São Paulo, de duzentos e quarenta e dois a duzentos e cinquenta e cinco. Já o feijão preto no Paraná, sessenta quilos, duzentos e sessenta a duzentos e setenta. Arroz em casca no Rio Grande do Sul, cinquenta quilos, cento e quatro e trinta e dois. Café arábica, tipo seis, em São Paulo, sessenta quilos, quinhentos e trinta e oito e oitenta e quatro. Tonelada do trigo no Paraná, mil trezentos e quarenta e três e cinquenta e seis. Boi gordo, arroba em São Paulo, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos. Nelore, oito a doze meses, Mato Grosso do Sul, dois mil trezentos e quarenta e seis e um. Frango congelado, quilo, em São Paulo, seis reais e vinte e dois centavos. Suíno, vivo, em Minas Gerais, o quilo, nove e quarenta e um. Ouvino, adulto, vivo, no Rio Grande do Sul, o quilo, de sete e vinte a nove e dez. Ovos granja, vermelho extra, trinta dúzias, no Seasa BH, cento e dez reais. Leite, entregue em outubro, a ser pago em novembro, de acordo com o Conselete, valor de referência para o leite padrão, um real setenta e dois centavos e oitenta e cinco. Paracatu Rural terminou, a gente volta amanhã, quarta-feira, trazendo análise de mercado agropecuário, sempre coladinho ao Brasil sertanejo, às sete e cinquenta, devido ao horário eleitoral gratuito, aqui na rádio Boa Vista FM. Programa Paracatu Rural.